Bom, pedi pra colocar a Manu aí no ar, porque a Manuela vai falar da operação da Polícia Federal em endereços do senador Marcos Duval. Manu, dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos ontem na casa do senador e também no escritório, localizados em Vitória. A Polícia Federal chegou a pedir a prisão de Marcos Duval, mas esse pedido foi negado pelo Supremo Tribunal Federal, não é isso? Boa tarde, Jorge, Bruna, boa tarde a todos. É isso mesmo. Foram cumpridos pela Polícia Federal três mandados de busca e apreensão, um em Brasília, no gabinete do senador Marcos Duval, e também um na residência dele, na Mata da Praia, em Vitória, e no escritório, que fica na Praia do Canto, também aqui na capital, duas áreas nobres aqui da região de Vitória. De acordo com a Polícia Federal, foi feito esse pedido da prisão do senador, mas o Alexandre de Moraes, presidente do Supremo Tribunal Federal, recusou, não autorizou a prisão dele, mas exigiu que ele preste depoimento na sede da Polícia Federal o mais rápido possível. Isso, segundo a assessoria do senador, deve acontecer, esse depoimento dele, deve acontecer no início da semana que vem. O senador, ainda de acordo com a assessoria, por enquanto, está aqui em Vitória, no Espírito Santo. Ele fez aniversário ontem, 52 anos, hoje à noite, às 7 horas, ele deve lançar um livro falando sobre essa experiência dele no Senado Federal, isso hoje à noite, em Jardim da Penha. Então, está aqui, em Vitória, o senador, mas, por enquanto, ele não conversou com a gente sobre esse pedido de prisão e também sobre essas acusações, essa operação da Polícia Federal. Nós acompanhamos ontem o momento em que os policiais federais saíram da residência dele, na Mata da Praia, com vários malotes, mochila, no escritório também, segundo testemunhas, os policiais federais levaram computadores, documentos, então, tudo isso vai ser avaliado. O senador, que é investigado por obstruir investigações sobre os atos golpistas do dia 8 de janeiro, as redes sociais dele também estão todas fora do ar, inclusive o Twitter, que foi a primeira rede social a ser retirada pela Justiça do Ar, Georges. E, em fevereiro deste ano, o senador acusou o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-deputado Daniel Silveira de organizarem uma reunião no fim do ano para propor o envolvimento do senador em um plano de golpe do Estado. Então, são essas e outras investigações também em relação a informações que ele teria postado nas redes sociais dele com algumas informações sigilosas. Então, vamos aguardar aí também, após ele prestar esse depoimento, como que essas investigações vão ficar e também qual vai ser o posicionamento do senador Marcos Duval. Volto com vocês. Obrigada, Manuela Machado, pelas informações. Legenda Adriana Zanotto